Meus amor, bom dia pra vocês. O vídeo hoje vai começar, né, aqui nessa lixeira que os cavalos veem aqui e fez uma bagunça. A gente não pode deixar, né, meus amor? Olha isso. Por perto aqui de casa, quer dizer, o cavalo vem, tira, aí daqui do chão o cachorro vai. Eu não vou botar na saca que eles têm. O pessoal do caminhão costuma vir já com um tipo de vasilhame pra botar o lixo. Também nem teria saca pra mim pegar e usar, e usar pra todo esse lixo. Não vou ter vasilhame, mas deixar esse papel aqui. Pra esse vento sair expandindo com esses papel aqui tudo, eu não vou deixar. Aí eu vou tirar, tem alguma saca aqui, ó. Vou botar a mão nisso não, tá, meus amor? Vou pegar tudo com a pá, que eu trouxe a pá grande aqui. É CD evangélico, tem, mas hoje ainda não é carta. Às vezes a pessoa pega, hoje em dia não tá usando muito CD, então vamos, mas é, não vamos quase CD, não vamos, mas é, é András. E aqui não pode botar a mão nisso não, você tem que arrumar um jeito. O lixo tá querendo espalhar aí tudo. Ué, que conta de luz é essa aqui? Será que é minha? Que conta de luz é essa? Minha não é. Caramba! Vou pegar essa conta de luz aqui. Conta de luz de algum vizinho, será que é minha? Caramba! Uma conta de luz de alguém por aí. De mil seiscentos e quarenta e dois mil reais. Seiscentos e quarenta e dois a conta de luz. A pessoa parece que jogou até fora. Não seitou nem a afronta. Jogou a lua, jogou a conta fora, jogou a conta fora. Mil e pouco, gente! Quer ver? Pensei que um homem ia entrar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um mil seiscentos e quarenta e dois? Um mil seiscentos e quarenta e dois. É caro. Não foi paga, não. A pessoa deve ter ficado revoltada. Vou deixar aqui, porque às vezes alguém pode procurar. Conta de luz. Ah, é, deixa eu ver o vencimento. Ó, se eu mostrar pra vocês o carrapato implicando que esse cachorrão aqui de raça. Dezembro de dois mil e cinco. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha o tamanho do cachorro que o carrapato tá implicando. Eu vou mostrar pra vocês, pra depois vocês não acharem que a gente mente. Gente, o carrapato tá peitando esse cachorro grande aí, ó. Olha lá, o carrapato latindo com o cachorro. Olha o tamanho do cachorro. Ih, os cachorros de rua apareceu tudo. Olha aí. Olha o carrapato indo atrás. Olha aí, olha aí. Olha aí. Pra depois vocês não falar que a gente tá falando muito que o carrapato não gosta de peitar os outros. Olha lá. Peitando os cachorros maiores que ele. Aí dá uma carreira nele, bate nele e sai mancando. Ele sai mancando, mas cirmou que quer arrumar a briga ali. Gente, vamos tirar esse lixo aqui enquanto o carrapato arruma a briga. Enquanto o carrapato tá lá de brigão, brigão. Vou tirar esse lixo daqui agora. Tem que tirar rapidinho. Eu vou ter que botar ali, gente. Sabe por quê? Tem que pegar aqui porque o lixeiro pega. Pode ter lixo solto aqui porque o lixeiro pega. Porque os bichos já estão acostumados a derrubar esse lixo aqui. Eu tenho que juntar. Tem que juntar, mas tá difícil. Não adianta a gente ir. Eu não fingo que eu tô vendo as coisas não. Não dá. Não tem como fingir que não tá vendo. Eu tô montoeira de lixo aqui. Os cavalos, não é os outros que jogam, não. É os bichos. Os cavalos vêm e jogam. Aí depois vem. Os cachorros e espalha. Junto com o vento, né? Que o vento também ajuda a espalhar. O carrapato não precisa mexer o lixo, mas ele vem. Onde eu tô, ele agora tá atrás. Ele sumiu. Agora onde eu tô, ele vem atrás pra ajudar, pra tá fazendo alguma coisa. Tem que botar aqui, gente. Aí, gente. Eu fazendo as coisas e elezinho aqui, ó. Aqui no chão, perto de mamãe, Maguelo. Maguelo. Ô, Magrelo. Oi, Magrelo. Carrapato. Eu tenho que botar aqui, botar um peso em cima ainda. Pronto, meus amores. Já tirei o que eu tinha que tirar dali. Agora eu vou pegar. A sacolinha que eu coloquei lá em cima. Carrapato. Porque eu não tô botando vasilha aí, pra não dar problema. Essa conta de luz aqui, eu vou desovar no lixo de novo. Porque já é de 2020. Nós estamos em 2021. 12. Ué. 14 do 12 de 2021. Não, 2020. Já tem uns meses, já. Já tem que ter vários. Três meses. Três meses. Com certeza. Já passou da data. Que lindo, gente. Pronto, que eu tenho mais coisa pra fazer lá pra dentro. Vou varrer ali onde eu boto as coisinhas do carrapato e vou entrar. Meus amores, liguei pra vocês aqui, ó. A câmera aqui pra mostrar o lanchinho pra vocês. Que eu tô... Dormi, mucadinho. Ficarei de pedir um lanche pra mim. Não é coisa que eu tenho costume de comer, não. Mas eu coloquei aqui pra vocês verem, ó. Não é coisa que eu tenho costume de comer. Mas também fiquei sem nada pronta aí. Vem maionese. Molinho de maionese com alho. Pra falar a verdade, que vocês já tinham até dormido um bocadinho. Já é de noite, né? É bem tardinho. Mas eu queria comer o negócio. Não vou nem gravar eu. Mostrar eu pra vocês, não. Sabe por quê? Porque eu já tô com roupa de dormir. Já tô com roupa de dormir. É tarde. Quero ver. Tô querendo tossir, mas não é nada de gripe, não, gente. É de... O ventilador. Ele venta. Ele venta e tava... Tava meio que resfriando a gente. Né? Eu queria abrir muito aqui pra vocês verem. A faca não vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês se lax por dentro. Que até eu mesmo, surpresa, eu vou ver agora. Aqui veio alface, tomate. Rodela de cebola, eu gostei. Deixa eu abrir pra cá. Ah, eu quero dar uma olhada. Pera aí. Aqui é uma fatia de bacon. O ovo bem passadinho. Que negócio amarelo é esse aqui? Presunto. Carne de hambúrguer. Deixa eu ver o que que tem embaixo dessa... O que que é isso aqui? É um queijo. Carne de hambúrguer. E aí, o que é aquilo ali? Outra fatia de bacon. O moço falou que isso aí é x... É x-burguer. X-burguer. Como vem ovo, alguma coisinha. É um alimento mais... Vou cortar no meio. Entendeu? Da meia-noite eu não gosto de comer um monte de coisa, não. E quando tá tarde assim, chega perto da hora. De eu dormir, eu gosto bem... Eu gosto bem de... No silêncio. No silênciozinho. Poucos minutos, poucas horas antes de eu dormir. Eu gosto do silêncio. Vou cortar. Vou tentar cortar de baixo a cima. Ih... É, pai. Eita, que grandinho. Nossa, mãe. E esse molhinho que vem de alho, uma delícia. Olha ele que bonito, gente. O lanchinho do amor de vocês. Vou comer só a metade, é claro. Com esse molhinho de alho aqui que eles fazem. É isso que eu vou lançar agora à noite, meus amor. Gostaram de ver o lanche? Olha aí. Essas temperinhas que eu nem como. Esses troços aqui, ketchup, essas coisas eu nem como. O lanche vai ser esse aqui, ó. Vou preparar um suquinho pra mim. Meus amor, aqui eu consegui comer só a metade. Uma delícia. Meu Deus. Que ovo bem passadinho. Botaram um molho aqui, que eu não sei o que que é. Esse molho meio rosa que tá aqui. Que troço bom. Muito bom. Consegui comer só a metade. Tem um negócio amarelo aqui, ó. Tem presunto. Olha como é que bota bastante o presunto. Mas a carne do hambúrguer, muito bom. Uma fatiazona de bacon que eles botaram. Muito bom, amei. Gostei mesmo. Um beijo pra vocês, meus amor. Até o próximo vídeo. Tchau.